Olá meus caros seguidores do canal AceleraXport, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que me acompanha, eu quero mandar um abraço e agradecer os quase 6 mil seguidores que já nós temos nesse canal. E é graças a você. Se você está chegando aqui nesse canal hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Eu criei esse canal para ajudar a fomentar, a engrandecer a cultura do comércio exterior aqui no Brasil. Seja para estudantes, para os profissionais da área, seja para os empresários e empresárias que querem inserir sua empresa no comércio exterior para exportar, importar. E para você também do setor público, você que é prefeito, governador de um estado. Esse canal também visa ajudar a inserir a sua cidade, seu estado no comércio exterior, tá certo? Semana passada eu participei de uma feira chamada Intermodal. É a maior feira do setor de logística internacional da América Latina. Foi uma feira muito interessante e eu gravei duas entrevistas muito interessantes. A primeira entrevista foi sobre o programa OEA, Operador Econômico Autorizado. Nós firmamos uma parceria com a consultoria Allianz, do meu amigo Daniel Gobbi, que eu mando um abraço. E a gente vai explicar para você que ainda não conhece o programa OEA, o que é, como você pode se inserir, tá certo? Agora, logo após a vinheta, você vai assistir essa entrevista e eu vou mostrar algumas cenas também da feira para você ver o impactante que foi, tá certo? E assine o canal. Aproveite para assinar o canal se você ainda não está inscrito. Já dá teu like agora mesmo, tá certo? Deixa teus comentários aqui. Interaja conosco. Nosso contato para você que quer interagir conosco é contato.com. E eu vou ter muito prazer em te ajudar, tá bom? Então, logo após a vinheta, assista o nosso bate-papo sobre OEA, Operador Econômico Autorizado. Fica no vídeo. Até o final. Olá pessoal, estou aqui na entrada da Intermodal. Então, aqui nós vamos fazer algumas entrevistas e trazer notícias para vocês do mundo, do setor logístico. Então acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, como prometido, hoje eu estou aqui na Intermodal e estou aqui do lado do Daniel Gobbi, da Allianz Consultoria. que é uma nova parceria que a nossa empresa montou para desenvolver os programas de OEA para o ecossistema logístico, tá certo? É uma grande alegria para nós poder estar com essa parceria. E nada melhor do que estar aqui na Intermodal justamente para poder começar essa parceria. Então, primeiro, Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos muito felizes com tudo isso. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para você. O que é o programa OEA? Bom, Carlos, primeiro agradecer essa parceria. Eu espero que seja bastante frutífera e que todos possam aproveitar. O programa de Operador Econômico Autorizado é um programa da Organização Mundial das Aduanas. e ele tem como objetivo simplificar ou desburocratizar o comércio internacional. Então, a partir de um processo de gestão de controles internos, as empresas se adequam a essa normativa e pleiteiam junto ao órgão de controle aduaneiro, que no Brasil é a Receita Federal, essa possibilidade de certificação. Ela passa a ser analisada e após analisada, a Receita Federal pode vir a conceder a habilitação da empresa ou não. Então, é importante, e antes de mais nada, que se tenha todo um trabalho de preparação, de adequação e que esse trabalho seja bem feito para que as empresas possam obter o êxito e desburocratizar o comércio exterior, que é uma das demandas que a gente acompanha há décadas no comércio exterior brasileiro. Daniel, excelente. E uma outra pergunta. Aqui a gente está na Intermodal, tem várias empresas de logística. São todas as empresas que atuam no comércio exterior que podem ter o OEA para ter os benefícios, como você explicou, junto à Receita Federal ou é para um grupo específico? Explica um pouquinho aqui para o pessoal que nos acompanha, para quem é o programa OEA. Bom, Carlos, a certificação OEA hoje é passiva para os importadores e exportadores. Esses são os maiores beneficiários. E também para agentes de carga, transportadores rodoviários e recintos alfandegados de zona primária e secundária. Até um tempo atrás, os espaixantes aduaneiros também podiam se habilitar, porém por alguns desencontros de informação ou um estudo não correto do processo fez com que esses intervenientes, os espaixantes, fossem eliminados do programa. Excelente, Daniel. E olha, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como a Allianz, a Allianz Consultoria, pode ajudar os agentes aduaneiros, os terminais, para conseguir essa certificação? É um processo muito difícil? É rápido? Explica um pouquinho como a Allianz pode ajudar essas empresas a terem os benefícios do OEA. Bom, a Allianz é uma empresa especializada no processo de certificação. Esse é o nosso produto único. E o objetivo da Allianz é auxiliar as empresas na elaboração dos controles internos, na adequação desses processos, permitindo que as empresas, primeiramente, se adequem ao programa, que as pessoas se conscientizem da importância, da necessidade e dos controles necessários. E essa adequação, ela vai até o processo, a atividade em si da certificação, que é realizada pela Receita Federal. Então, nós fazemos todo esse apoio até o momento da certificação. Como você comentou, em relação a tempo. Tempo. Um processo hoje de consultoria, de adequação dessas atividades, ele gera em torno de três a seis meses. Hoje nós temos uma metodologia de projeto, nós temos um escritório de projeto bastante avançado, bastante desenvolvido. Estamos desenvolvendo várias ferramentas para poder gerar celeridade. E em torno de três a seis meses nós fazemos toda essa adequação, conscientização e preparação. Hoje, o que nós não podemos garantir é o cumprimento do tempo pela Receita Federal, conforme a legislação traz, que é de em torno de 90 a 180 dias, principalmente por causa de pandemia, agora estamos vencendo o momento de greve da Receita Federal. E isso tudo faz com que o tempo se prolongue. Mas de consultoria, o tempo médio é em torno de três a seis meses. Excelente, Daniel. E olha, para a gente concluir esse vídeo aqui, para não ficar muito longo para o pessoal, o pessoal, conselhos, boas práticas, o que você recomenda, quais são os primeiros passos para uma empresa que deseja fazer o processo de OEA, deveria fazer? Quais são os primeiros passos? Além, obviamente, de entrar em contato conosco. Pessoal, os contatos para que você possa nos contactar e a gente vai acionar o Daniel para que a gente possa fazer uma reunião com as suas empresas e fazer todo um levantamento de necessidades, está certo? A complexidade do projeto. Então, você vai entrar em contato conosco. Mas, Daniel, quais são os primeiros passos? Vamos lá. O primeiro ponto é sentir efetivamente o interesse da certificação. Porque uma das demandas que a gente recebe, de forma até constante, é as empresas interessadas porque um cliente ou outro desejou e ela não está preparada para obter essa certificação. Então, o primeiro ponto é imaginar que a certificação deve ser algo muito além do que simplesmente um quadro na parede. Ela precisa ser algo vivenciado. O segundo ponto é buscarmos o engajamento das pessoas. Eu acho que nenhum projeto tem sucesso a partir do momento que as pessoas da empresa não se engajam por aquele resultado. Então, é um trabalho que nós auxiliamos, que a gente conversa muito sobre isso junto às empresas e busca de forma constante que haja esse engajamento, que haja esse comprometimento das pessoas. E depois, entender que o programa de operador econômico autorizado, ele não é algo pontual, que ele vai ser executado e esquecido e que ele precisa efetivamente ser mantido. Até mesmo porque a Receita Federal, de maneira periódica, executa auditorias de validação e dentro dessas auditorias de validação, uma perda da certificação pode vir a ocorrer. Então, todo esse trabalho precisa ser desenvolvido, ele precisa ser entendido para que a empresa tenha sucesso não só em se certificar, mas também, ao longo do período, manter os seus controles e a efetividade do programa de operador econômico autorizado. Então, pessoal, excelente. Vocês viram aí. O programa, ele é realmente interessantíssimo para as empresas do ecossistema, do comércio exterior. E, sobretudo, facilitando muito as operações de importação, trazendo muito mais velocidade. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, manda um e-mail para contato.com ou, então, através do nosso WhatsApp 11 2737-7660 e nós vamos entrar em contato para a gente desenvolver o projeto. Daniel, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri